Em Rolim de Moura, na linha 200, quilômetro 10,5 lá do sul, o pecuarista Enio Heineken decidiu inovar e começou a acompanhar o progresso. Hoje, tira 700 litros de leite por dia. O mais interessante é que toda essa quantidade é em apenas 4 hectares de terra. Antigamente só mexia no sistema convencional, braquiária e mineral no coxo. Aí quando foi em 2014, o meu filho mais velho, o Tiago, se formou em engenheiro agrônomo e é onde ele saiu da faculdade e veio aqui na propriedade e animou nós para nós adotarmos esse sistema de manejo de pastagem rotacionada, isso que vocês estão vendo aí. Então, nós começamos com 1 hectare, onde nós vimos que é um resultado satisfatório. No próximo ano, em 2015, já montamos mais outro hectare. E o ano atrasado, passei para 4 hectares já. E já temos um outro projeto aí, até o material já chegou, para nós aumentar mais 1,5 hectare. Para o próximo ano já, nós estávamos com 5,5 hectares. Hoje, nessas 4 hectares que nós estamos trabalhando aqui, nós estamos aproximadamente com 700 litros de leite já. Na propriedade, o programa da Embrapa Balde Cheio beneficiou ao produtor, que com novas técnicas não quer parar de investir. E agora, a silagem do milho vem trazendo rendimento ao leite da propriedade. Adotar esse sistema de silagem da quirela do milho. Compramos agora o quebrador de milho, o chupim aí também, para facilitar um pouco. Mas no próximo ano, espero, tem fé em Deus, que vocês vão voltar aqui, fazer outra reportagem. Já nós mudando esse sistema nosso aqui para melhor. Em apenas 4 hectares de terra, a propriedade produz cerca de 700 litros de leite por dia. Essa produção é graças ao manejo de pastagem e também agora a silagem da quirela úmida. O interessante é que, para o próximo ano, o projeto é dobrar essa produção. Entretanto, os cuidados não são só com as alimentações, e sim também com a genética dos animais. A genética é fundamental para a produção de leite. Mas eu só fui ver que eu tinha vaca boa de leite quando eu adotei esse sistema de manejo de pastagem rotacionado. Eu tinha vaca boa de leite, mas na base do sistema antigo, o convencional, o braquearão. E é onde a vaca não produz leite. Mas nesse sistema eu fui ver que eu já tinha uma genética avançada. Eu já venho muitos anos investindo em melhoramento genético, né? Mas nunca tinha me preocupado na questão da alimentação do rebanho, né? E hoje, graças a Deus, nós temos uma alimentação, um capim de qualidade. E isso aí nos está dando uma imensa satisfação para mim, para minha esposa, meus filhos. E eu estou muito contente com essa atividade hoje. E eu estou muito contente com essa atividade hoje.